O Complexo Poliesportivo de Franca sediou um evento agitado no último final de semana. Isso porque mais de 70 crianças marcaram presença em um festival de capoeira, que contou com campeonato, apresentações e mestres de toda a região. Foi um motivo para o clima de festa do projeto gratuito que ensina essa arte da capoeira para a garotada. Esse é o som da capoeira. Dezenas de crianças participaram de um evento de dois dias, com competições e apresentações da arte afro-brasileira. Tudo aconteceu em um ginásio, no Complexo Poliesportivo de Franca. Arthur e Gabriel são gêmeos, têm oito anos e adoram a capoeira. Muito legal, às vezes, que as crianças fiquem felizes e que aprendam a melhorar até os 18 anos e para conseguir, às vezes, ter uma vida de capoeira. O que é a capoeira para você? A capoeira é muito legal. Tem golpes de capoeira. Eu aprendi muito. E a empolgação deles, a semana toda, falando, mãe, está faltando três dias, mãe, falta dois. Mãe, meu uniforme chegou. Então, mãe, é hoje. Então, a gente vê que eles estavam empolgados, querendo. E falou, mãe, o importante é competir. Para os pais, que acompanharam tudo, a felicidade também era enorme. Ele adora, ele participa. Participa, melhora a autoestima, porque é uma atividade que tem essa interação muito grande também com os amigos. Traz uma humildade, uma socialização muito mais interessante, porque é um jogo que eles jogam juntos, não é um jogo contra. Então, é muito legal. A capoeira é uma arte brasileira, criada pelos negros que vieram da África para o país. Isso há mais de 500 anos. E continuar divulgando assim através das crianças faz com que essa arte, que virou esporte, nunca caia no esquecimento. A capoeira é isso. É arte, é cultura, é dança, é luta, né? Luta de resistência. E através dela estamos resistindo até hoje. E graças a Deus vem fortalecendo há mais de 500 anos através de resiliência e resistência. Além de estar divulgando a capoeira, a gente se preocupa muito na valorização da cultura. Hoje a capoeira está em mais de 110 países e é pouco divulgado isso. E a capoeira faz parte de um conjunto de estruturas para trabalhar o desenvolvimento pessoal integral da pessoa. E esse trabalho com criança é um trabalho de base, da qual a criança vem despojada de todas essas questões do ego. Então, a capoeira traz um grande arcabouço de valores, da qual vai contribuir na formação dessas crianças. O projeto atende de graça mais de 500 crianças da cidade. Tudo em parceria com as escolas. Mais de 60 crianças, esses dois dias, dando premiação, kits e graduações para crianças. A importância desse evento para a gente é a gente estar fortalecendo a nossa arte, a capoeira, a cultura, nas comunidades também. E também a gente está descobrindo, o mais importante são os novos talentos, que são as nossas crianças, que são o futuro da manhã. Então, através dele a gente vem semeando e a gente acreditando que a capoeira tem um poder de transformação, que pode transformar as crianças para a cidadania. A gente já desenvolve esse projeto há mais de 20 anos em escolas de educação infantil e creches. Então, se for contabilizar hoje, dá quase 500, 600 crianças na área de educação infantil. Mas o trabalho já vem sendo constituído há mais de 20 anos. E a ideia agora é expandir esse trabalho em busca de parcerias, para levar esses projetos para as áreas periféricas também, da qual as crianças também precisam. Muito bom esse projeto, né? Eu tive a oportunidade de conhecer na reportagem e faz a diferença mesmo na vida dessas crianças. E para mais informações, o Grupo Atlântico Negro Capoeira entra em contato pelo telefone 99140-6756. 99140-6756. O DDD é 16, pode mandar um WhatsApp ou ligar e inscrever gratuitamente as crianças. Muito bom esse projeto. Parabéns aos envolvidos.